E essa história está muito mal contada, não na questão necessariamente do plano do PCC, que a gente sabe que aconteceu por conta da figura que trouxe isso a público, que não foi o Moro, foi o Lincoln Gaki, que é a figura em São Paulo, que é um promotor que investiga isso há muito tempo. Eu trouxe na semana passada o vídeo no nosso canal também lá, o Historiador, trazendo que o pacote de crime do Moro de 2019 foi responsável por soltar o André do Rap e trouxe também que a política de armas de Jair Messias Bolsonaro, segundo o próprio Lincoln Gaki, que é o procurador que talvez seja autoridade no Brasil, Pedro, que mais entenda sobre a facção do primeiro comando da capital, ele também criticou a facilitação do acesso às armas durante a questão de Jair Messias Bolsonaro. Eu estava lendo o que você estava falando, publicando inclusive no DCM, estava acompanhando algumas informações de bastidores que eu tenho também sobre grupos que bolsonaristas vêm mantendo em vários segmentos, Instagram de mídia. Recentemente a gente viu vazar aquela situação envolvendo ali o Pátria Voluntária da Michele Bolsonaro, que em 2020 e em 2021 tinha feito uma denúncia dizendo que era muito estranho um programa ter recebido 10 milhões de reais aproximadamente em doações e ter gastado 9 em publicidade. Qual era o sentido disso? se a ideia do programa era promover, por exemplo, acesso ali ou distribuição através desse programa de renda ou de financiamento para que algumas ONGs funcionassem. Aí naquela época lá também, Pedro, eu tinha descoberto que uma das ONGs que recebeu doações ali desse projeto da Michele, ele era ligada à Damaris Alves e o endereço que eles colocavam no sistema como ser o endereço oficial da ONG, não tinha ONG no endereço. E aí agora a gente tem visto aí essa questão da... Era fantasma. Era fantasma. E o que a gente tem visto em relação a essa arquitetura, né, por parte de tudo que está acontecendo? Eu não vou duvidar em relação ao plano do PCC para poder prender algumas autoridades. Mas sabe o que é que muito me espanta? Por que a mídia não deu espaço à cobertura do cargo do vice-presidente da República, que hierarquicamente falando, é mais importante que o cargo de senador, né, no que diz respeito à importância da liturgia do cargo, apesar de nenhum poder ser maior que o outro, nenhum poder se sobrepor ao outro. Mas por que a mídia mal falou de que o Geraldo Alckmin está na lista também? Eu vi, sabe quem vinculando que o Geraldo Alckmin está na lista? As mídias alternativas. A mídia tradicional quase nenhuma citou que o Geraldo Alckmin é uma das vítimas que apareceu ali na lista. Aliás, fazer um elogio público aqui ao ex-governador Geraldo Alckmin, lembrar que ele foi governador de São Paulo. Eu tenho muitas críticas à atuação dele contra o crime organizado, mas que ele foi muito digno nesse episódio de elogiar, inclusive, o presidente Lula e o governo Lula por estar permitindo que essa investigação transcorra sem problemas. Sim, porque o meu ponto no vídeo é porque o vídeo é muito grande lá, o vídeo tem aproximadamente 28 minutos lá, o vídeo que vai estar disponível na íntegra no canal. Inclusive, eu até confundi alguns pontos que durante o vídeo eu vou até fazendo as erratas, porque eu cheguei de viagem do interior ontem, eu fui lá em Poço Redondo, que é a cidade onde o Lampião morreu, aqui em Sergipe, a família da minha esposa de lá, e a viagem é muito longa, eu voltei cansado, mas assim que eu cheguei aqui, eu sentei e comecei a pesquisar toda a narrativa do porquê que a mídia está encampando isso do Moro. E só para que o público entenda um pouco lá daquele vídeo, Pedro, existe uma pesquisa divulgada na semana passada do IPEC, que mostra que 57% dos brasileiros querem uma terceira via para fazer oposição a Lula e a Bolsonaro. Em 2022 e 2021, o Moro chegava a aparecer ali com 18%, 16%, quando não tinha Bolsonaro no cenário contra Lula. Quando o Bolsonaro estava no cenário, o Moro chegou a ter ali 11% dos votos, 10% dos votos. O que é que a mídia está fazendo agora? E eu até quero recomendar esse livro aqui do Noam Chomsky, que eu recomendo lá no meu vídeo e eu vou recomendar aqui também. O Mídia, Propaganda, Política e Manipulação. A mídia, neste momento, está manipulando a opinião pública para tentar acreditar que o Sérgio Moro realmente é aquele paladino da justiça que sempre tentaram vender a imagem dele e que quando veio à tona aqueles diálogos divulgados pelo Intercept de Brasil, ficou claro que, na verdade, não. Ele era um criminoso, porque quem combina ações com quem está acusando comete crime porque rompe o que determina o devido processo legal, tanto que a justiça depois considerou ele parcial. Então, eu posso afirmar, sim, que a conduta do Moro, como bem disse o deputado federal à época, na cara dele, o Glauber Braga, ele é um juiz ladrão, ou ele foi um juiz ladrão. Dito isso, Pedro, onde é que entra o meu ponto principal em relação ao porquê que a mídia está dando tanto espaço ao Moro? O Moro agora é senador da República. Ele tem um mandato de oito anos. Então, ele pode ser candidato à presidência da República em 2026, e, na pior das hipóteses, ele volta a ser senador. Na melhor das hipóteses, ele é eleito presidente da República. Então, o que é que a gente precisa fazer nesse momento, que é uma coisa que a gente vem chamando a atenção... Ou o governador do Paraná também, né, Carlos? Ou o governador do Paraná, bem lembrado, Pedro. E qual é o ponto que eu tenho chamado a atenção aqui? Eu acho que agora o pessoal que tanto vê a gente reclamando muito da questão do engajamento nos canais de esquerda, acho que agora, nessa situação do Lula e do Moro, entendeu claramente o porquê que as mídias de esquerda precisam ser engajadas. Porque a mídia tradicional corporativa não vai romper com o padrão que eles sempre seguiram e adotaram. Lembrem vocês que o Rubens Menin, que é o dono da CNN Brasil, ele tem criado uma grade em tese mista na CNN. Ele tem um programa 360 Tarde, com a Daniela Lima, que é para mostrar uma suposta moderação em comparação aos outros programas. Só que, às 17 horas, ele tem um programa, o Arena CNN, do Felipe Moura Brasil, que, como bem lembrou o Pedro Cardoso na entrevista que ele deu lá semana passada, não quer fazer debate. Eles querem passar uma ideia de supostas opiniões diversas para poder transparecer a ideia de que o programa quer realmente ouvir opiniões distintas, mas, na verdade, não quer. Eles copiaram exatamente o modelo que o Morning Show da Jovem Pan fazia. Levava lá quatro, cinco pessoas de direita liberal ou de extrema-direita. E você sabe disso mais que ninguém, né, Cali? E uma figura da esquerda para, supostamente, fazer o contraponto. Quando essas pessoas começavam a fazer a crítica, a gente era sempre trazido ali como desequilibrado, como alguém que não tinha capacidade de estar ali. Aconteceu isso comigo, aconteceu com o Pedro Cardoso, e isso também está presente nesse livro, Pedro. As 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, do Arthur Schopenhauer, que um dos critérios que eles determinam aqui, por exemplo, é que você precisa desqualificar o seu opositor. E aí o Pedro Cardoso, quando falou tudo aquilo que falou lá, ficou evidente o motivo pelo qual a CNN Brasil tenta trazer uma ideia de diversidade no debate. Porque a grande pergunta que eu tenho para fazer ao nosso público aqui é a seguinte, Pedro. O que é que o Hélio Beltrão está fazendo na CNN Brasil, participando de debate, quando, por exemplo, você chega em áreas jurídicas, ele fala assim, eu não entendo nada de direito, mas como leigo, na minha opinião, eu acho que isso está errado. Isso é ridículo para um veículo de comunicação. Ou então a Raquel Landim, que é uma figura que eu respeito, porque tem pelo menos uma formação na área, um entendimento na área, mas que lamentavelmente utiliza, que acho que é um padrão de quem passou pelo Estadão, pela Folha de São Paulo. Não, é um padrão da cobertura de economia. Por isso que essa matéria que eu dei do Fábio Faria é muito importante, Carlito. Esses bancos estão financiando essa mídia. Então, por mais que a Raquel Landim tenha formação, eu trabalhei dois anos e meio na Exame, eu conheço essas pessoas, tá, gente? Eu sei quem é a redação da InfoMoney, quem é a redação da Money Times, o dono da Money Times, eu conheço. E esses caras todos, eles acabam sendo correia de repercussão do mercado financeiro, que está interessado nisso que você falou da pesquisa... Desculpa, do IPEC. Eles estão querendo criar ou uma terceira via ou investir de novo no Bolsonaro. Eu não acredito que eles vão investir no Bolsonaro, porque tem três possibilidades para essa terceira via. A primeira, que eles estão já aferindo de agora, é a questão do Sérgio Moro. A segunda vai ser o Tacísio ou o Romeu Zema. E eu ainda acredito mais no Zema do que no Tacísio, porque o Tacísio não é bobo de sair do governo de São Paulo, ou sabendo que o estado de São Paulo é um estado conservador, lamentavelmente, em algumas regiões, onde ele teria, em tese, uma suposta possibilidade maior de buscar uma reeleição ao governo de São Paulo do que arriscar a concorrer ao cargo de presidente da República. E eu tenho trazido com frequência no meu canal nos últimos dias livros, Pedro, para tentar explicar essa narrativa. Eu já mostrei aqui, por exemplo, Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, do Nuan Chomsky. Já mostrei também o Duarte Schopenhauer. E eu acho que nesse caso do Moro, especificamente, esse livro aqui, talvez seja o que melhor descreva ele. Porque aqui no Príncipe, entre várias teses que o Nicolau Maquiavel traz, ele diz o seguinte, que o político não necessariamente precisa ter algumas características determinantes para que o eleitorado, ou para que os governados, ou os súditos do rei, na referência que ele faz aqui, os súditos do príncipe, eles acabem votando nesse indivíduo, ou apoiando esse indivíduo. Ele precisa necessariamente aparentar ter. E aí, entre essas coisas estariam, ter, por exemplo, integridade moral, o Moro é o cara que combateu a corrupção, o cara que tem humanidade, vai para a TV dizer que é um absurdo a família dele, está sendo perseguida, como é que pode? Ele é misericordioso, né? Porque ele perdoou o Bolsonaro. Está sem som. Fique claro, para nós dois, né, Cali? O Moro tem minha inteira solidariedade se realmente essa ameaça contra ele existiu. Eu não quero endossar nenhuma ameaça. Agora, ele usar politicamente essa condição que ele está passando para se promover politicamente é canalice, né, Cali? Pedro, você lembra, você lembra o que aconteceu no caso envolvendo a morte do Vavá, o irmão do Lula? Você lembra o que é que os procuradores da Lava Jato falaram na época? Palavras de procuradores da Lava Jato. O safado querendo passear e o fulano de tal se torna o procurador com pena. Por quê? Porque tinham procuradores no grupo lá dos Filhos de Januário, se não me falha a memória, esse era o nome do grupo, dizendo que o Lula tinha direito, sim, de ir para o velório do irmão e participar do enterro. Tinham outros, inclusive o próprio Delton Dallaiol, questionando. E aí, no final, veio a público uma dessas figuras, por exemplo, e disse o seguinte, o safado querendo passear e aí citou o nome do promotor que estava defendendo que o Lula teria direito de ir e fulano de tal com pena. E o Lula perdeu o irmão, cara. Perdeu o irmão. Ainda teve a piadinha no caso da dona Marisa Letícia, que eles disseram que uma procuradora, inclusive, perguntou se queriam que ela ficasse para o velório ou para o enterro, né, fazendo ironia. Tanto que depois ela veio a público pedir desculpa pela declaração dela. E aí eu queria perguntar uma coisa de cara aqui para o Delton Dallaiol e para toda essa coja de criminosos que se esconderam atrás do cargo de promotor do Ministério Público. Se as informações compartilhadas pelo Intercept Brasil eram falsas, por que o Delton Dallaiol se recusou a entregar o celular dele para a Polícia Federal apurar? Não é eles que dizem que quem não deve não teme? Não é eles que são contra, por exemplo, a privilégios específicos? Outra coisa, o Delton Dallaiol tem cometido o crime deliberadamente com frequência, desde que tomou posse como deputado federal. Ele publicou um artigo criminoso algumas semanas atrás dizendo que o Lula não tinha devolvido os presentes que o Lula tinha recebido e é mentira, o Lula devolveu os presentes que ele recebeu porque até 2016 não tinha um entendimento sobre como se deveria agir. Quando se determinou, solicitou-se o pedido ali, por exemplo, de devolução, o Lula fez a devolução e alguns presentes, se não me engano, sete presentes não foram encontrados. O Estado cobrou do Lula 11 mil reais aproximadamente em ressarcimento e o Lula pagou. Agora, sabe quanto é o relógio que o Bolsonaro recebeu, Pedro Zambarda? Só o relógio, segundo a reavaliação, 800 mil reais. Não era 400 mil todo o conjunto não, tá? Dá meio triplex do Guarujá. Pois é. Fora as abutuaduras de ouro com pedra preciosa que a gente não tá avaliando ainda. Estima-se hoje que esse presente, entre aspas, que a gente sabe que era uma propina supostamente dada ao fascista brasileiro Jair Messias Bolsonaro, pode chegar em torno aí dos dois milhões de reais ou até mesmo mais que isso. Então, o que é que a mídia quer é que o Pedro Zambarda trabalha na mídia há muito tempo e ele já trabalhou na mídia corporativa, ele sabe. Hoje, a mídia brasileira é controlada hoje por basicamente cinco grupos entre aqueles que têm muita força e aqueles que pegam a beirinha. Porque quem controla no geral são aproximadamente três famílias. As cinco famílias que costumam se chamar, que controla praticamente toda a mídia, eles querem manter esse padrão. O Pedro Zambarda vai lembrar que algumas semanas, alguns meses atrás, o Arena CNN levava um dos herdeiros da Folha para ir para lá e espalhar fake news. Do herdeiro do Estadão. Do Estadão, perdão, obrigado pela correção. Do Fernão Mesquita.